Pessoal, então é o seguinte, cada um recebeu um descoito, nós vamos falar sobre inconstância espiritual, como que é a dinâmica, cada um vai colocar o descoito na testa, vocês vão tentar comer o descoito sem colocar as mãos, você vai colocar o descoito na testa, não vai fazer não sair na roupa sem colocar a mão, você vai colocar o descoito na testa, vocês vão ter dois primeiros, quem conseguir fazer esse primeiro, vai ganhar uma parte da testa, Não vou falar, um, dois, três, valeu! Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.